Salve salve tropia, tropa, acabei descobrindo uma coisa ali que a internet todo mundo tá alargando normal na internet é o celular mano vou fazer um bugzinho mano pra ativar o seu wi-fi entendeu tipo o wi-fi vai puxar mais internet mano explicou pra mim e esqueci como é que fala mano seu turbo wi-fi mano acho que é o turbo wi-fi pelo jeito que ele tinha falado comigo turbo wi-fi vocês vão ativar seu turbo wi-fi calma aí vou entrar no contra squad aqui pra mostrar pra vocês porque no contra squad se tiver a net lagando eu vou quitar e vou mostrar pra vocês vou fazer simplesmente rápido o bugzinho e vocês vão ver não é nem no jogo mano não é nem no jogo tropa vou dar uma pausadinha aqui na hora que entrar para a partida não não precisou ia pausar ali mas nem precisou mano é simples rápido e fácil de fazer eu não sei se o meu pode ser que o meu tá normal meu tá normal eu fiz selo já não não subiu 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 aí deu certo agora ó eu vou jogar uma uma partidinha pra vocês verem que não é fake eu vou montar esses cara aqui porque os moleque chatos mano eu vou mostrar pra vocês ó o pink satoy 89 olha lá ó 139, 138 e vai ver o ruxadão aqui só para mostrar pra vocês Ó, pra eu chocar aí, ó Tá vendo? Vai ser simples e rápido, mano Tá vendo? Pingue tá dando uma largadinha Agora vai ser o book Quer ver? Vou aproveitar que eu já morri Vou fazer o book Simplesmente você vem aqui Liga seu modo avião Seu wi-fi vai desligar Seu wi-fi desligou, galera Desligou o wi-fi, ó O ping vai subir 9,9 Ping deu 9,9, né? Então você vai vir aqui Desligar, liga rápido seu roteador aqui, ó Ele vai conectar Deixa eu ver se ele vai conectar Conecta, conecta Cé-ténete, conectou Conectou, tropa Mano, vai descer agora o ping E vocês vão ver a diferença É um videozinho básico só explicando pra vocês Ó, já tá na terceira rodada, mano Ó, ó o ping Ó o ping, ó o ping, mano É um bugzinho rápido, tropa Rápido e fácil de fazer Levei menos de um minuto pra fazer ele, hein? Você pode fazer ou você entrar no jogo É que se eu tô errando, acho que ele tá bugado, meu irmão Cara, ele mata de baixo Não, deixa eu ver Acho que ele tá parado Porque o meu deu 9,9 Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Tropa, como eu tava falando no video aí, mano Eu voltei aqui pra falar Que eu esqueci de falar São alguns celulares, mano Que tá acontecendo isso, entendeu? Tipo, ele tá dando umas travadinhas no Wi-Fi Eu também achei que seria A empresa da minha internet, entendeu? Mas não é A minha internet É a minha empresa da Da Minet Telecom Mas não é a empresa, mano Não é a internet deles É os aparelhos, mano Esse bugzinho simples e rápido aí Ajuda, mano Porque só o iPhone não tava assim, entendeu? O iPhone e algumas outras marcas aí Mas tem muitos que tão assim, mano Faz esse bugzinho rápido Fácil, prático aí, velho Entendeu? E agora eu vou matar o maluco ali Vou ter três capão Ó, ó, ó Sente só o tapa Fiquei o três Mateus quatro Você viu, mano, é básico, é rápido, é fácil Só vou terminar a partidinha aqui, né Aí, depois eu vou passar uns videozinhos de estroção ainda Se você quiser, tropa, eu jogo aqui, tu joga outra partida Mas se eu for pra mostrar rapidinho aqui É um bugzinho, é um bugzinho, mas não é um bugzinho, entendeu, mano? Tô rogando, se você for jogar, é só fazer isso aí, galera Vou jogar mais um aqui pra vocês verem que o ping tá travado Ele ativa seu turbo Wi-Fi, mano, então tipo, ele vai ficar mais... Despera aí, tá meu parceiro, que o pai só capa O pai tá num pique aqui, que é só tapinha de qualidade Se brincar, eu vou fazer highlight com esse vídeo, hein Aqui, nossa, tá no capa assim Copa dois Puxando, puxando MP O maior de razões que eu tô jogando é puxando MP, mano Eu tô controlando capa pra caralho, toma, se eu puxando MP Mano, o básico aqui Cê é doido, ó Muda muito, velho Vou tirar nesse maluco aqui, mano Vou tirar nesse maluco aqui Ai Tem cara nas minhas costas E aí Olha aí Clipa, tropa. Clipa, tropa. O pai tá capudo demais, mano. O pai tá muito capudo. Jogar uns dois campeonatos assim eu fico famoso. Mano, é o seguinte, velho. A gente quer internet top, os caras não clica, velho. Os caras não clica, nem clica. Sei que não dá nem tempo. Depois eu vou fazer os videozinhos básicos pra quem é iniciante no Free Fire aí. Se não, não é como dar a capa aí, né? O meu começou a bugar isso aqui, ó. Ô, tem um ódio que manda o meu bugar essa janela, velho. E é sempre. Então, galera. É básico. Você fez aquilo ali e pronto, mano. Compartilha o video aí. Deixa o like. Que esse merece. Esse videozinho merece o like aí, hein? Patrão veio com uma bombinha hoje, hein? E aí O maluco esqueceu da granada. Respeito. Ah, não, velho. Zoou. O último foi peito, mano. Mano, pinguezinho liso. Pinguezinho liso, tropa. É isso aí. Deixa o like insano aí, mano. Tá fazendo videozinho que você é na casa da Ana Clássica aqui. Só pra poder... Pra vocês verem que o bug realmente funciona, cara. Mago é pau. Deixa o like aí e se inscreve no canal. Tá fazendo videozinho que você é na casa do canal.